Muito bom dia, querido ouvinte da Rádio Mundial, você que está aí comigo pela 95.7 FM, AM660, também live hoje pelo Facebook, apesar de que não me avisaram, estamos aqui live e assim você pode também ter mais essa linha de comunicação com a gente. E é muito bom porque depois eu coloco lá no perfil do meu Face, que é Lúcia Winter, W-I-N-T-H-E-R, e assim você pode acompanhar outros trabalhos, as frases, citações de L. Ron Huber, para que você também tenha todo esse conhecimento e possa melhorar a sua vida. Então fica ligado aí, vai fazendo as suas perguntas, fala bom dia, o que você quiser, que eu vou responder tudo logo após o programa, porque durante o programa realmente eu tenho que me concentrar em passar toda a informação que eu pesquisei, que eu organizei, exatamente como eu fiz para você, para que você possa ter toda essa informação que eu trouxe para o programa de hoje. E a minha alegria de estar aqui é baseada no nome do programa, no trabalho que eu realizo aqui no Brasil. Brasil. Por isso que o programa chama-se Esperança de um Mundo Melhor, Dianética, Esperança de um Mundo Melhor. Então pode ficar sossegado que há esperança, há esperança, sua vida vai melhorar, você vai conseguir atingir seus objetivos, tudo vai dar certo, mas você precisa fazer sua parte. Não é simplesmente desejar com muita força e esperar que tudo aconteça sem que você faça nada. Não é assim que o universo funciona, então quando eu estudo a Dianética, eu aprendo como as coisas são, eu aprendo sobre a mente, sobre o comportamento humano, sobre a vida, e posso então usar tudo isso para viver melhor e atingir meus objetivos. E você também vai conseguir fazer tudo isso. E a afirmação que eu... Todas essas afirmações vêm do fato que a Dianética foi pesquisada e desenvolvida pelo escritor, filósofo, educador, músico, fotógrafo, L. Ron Huber. Ele teve, na verdade, 20 profissões. 20, 20, 5, 4 vezes 5. 20 profissões. E foi um gênio que foi pesquisar o comportamento humano diretamente com o ser humano. Não adianta ficar pesquisando em ratos e depois dizer que o ser humano é assim. Ele viajou o mundo inteiro, estudou 21 raças primitivas. E o bom é que ele deixou tudo escrito para a gente. Então não tem que ficar passando verbalmente, de pessoa em pessoa, que muda. É só você estudar direto do autor. Já existem kits de livros, coleções. Tem uma coleção, gente, para principiantes com 9 títulos em português do Brasil. Então você também já pode ter todo esse conhecimento através da coleção para principiantes de L. Ron Huber. E o que é a dianética? A dianética contém esclarecimentos sobre a mente, sobre o comportamento humano, sobre a vida, para que você possa utilizar e realmente melhorar as condições da sua vida. E como é que eu sei que funciona? Porque eu estudo, uso, pratico e toda vez que eu aplico algum conhecimento, algum dado de L. Ron Huber, funciona exatamente como ele escreveu. É incrível. E você também pode ter esses resultados. E o tema do programa de hoje, que eu preparei com muito carinho para você, é persista, insista e não desista. Sabe por quê? Porque eu tenho reparado que as pessoas, ultimamente, estão desistindo muito facilmente. Ah, não vou, porque eu estou com uma dor no dedo do pé. Ah, acho que vai começar a doer a cabeça, então também não vou fazer. Ah, não, não, não dá. Estão desistindo muito, muito facilmente. Qualquer pequeno obstáculo que aparece, já é uma desculpa para desistir. E você, ouvinte? Você desiste fácil? E você, internauta aí que está no Facebook Live, desiste fácil? Ou persevera, vai atrás, luta, passa através? Como que você é? Tem pessoas que começam a dar aquelas desculpas que você conhece, né? Uma delas é, ah, não era para ser. Não, não. O universo não quis. Deus não permitiu. Ah, deixa para a próxima. Olha, eu vou te contar uma coisa importante. Muitas vezes não tem próxima oportunidade. Não tem. Você perde. Se você desiste, você perde a oportunidade. Então, preste atenção. Os obstáculos, eles aparecem para ser vencidos, para ser ultrapassados. Você tem que discordar dessa frase, não era para ser. Discorde disso. É para ser, sim. Se você tem um objetivo, se você decidiu alguma coisa, se você quer fazer algo, é para ser. Não desista facilmente das suas metas. Lute. E a genética vai te ajudar exatamente nisso, para que você fique mais forte, mais persistente. Mas o que é essa tal persistência? Persistência. Eu trouxe aqui a origem da palavra. O que significa persistência? É determinação em continuar. Perseverar, prosseguir. Do latim persistere. Continuar com firmeza. De pé. Totalmente, mas sistere. Ficar firme. Ficar em pé. Persistência é uma ideia firme e constante de algo que você pretende fazer. É tão firme que impulsiona ações rumo ao seu objetivo, mesmo na presença de incômodos ou dificuldades. É uma virtude profissional, uma virtude importantíssima para o seu sucesso. É fundamental, é vital, pois fortalece a sua vontade e atitude para que você atinja aquilo que você quer. Ser persistente não é uma tarefa fácil, eu sei, eu sei que não é. É normal encontrar obstáculos e querer desistir. A rotina, desânimo, perdas, fracassos, medo de mudança, também contribuem para diminuir a persistência. E não querer sair da sua zona de conforto. Você está aí na sua zona de conforto, né? Daquele jeito, você não quer mudar nada, quer continuar confortável. Se quiser continuar confortável, não vai atingir melhoramentos na sua vida. Não vai chegar, não vai realizar seus sonhos. E aí, como é que você está? Muitas vezes você vê algo e você fala, Ai, mas exige sacrifício, exige suor e lágrimas. Ai, não, não aguento. Ah, melhor não. Melhor não. Ah, não era para ser. Gente, você está desistindo muito fácil. Como é que você está? Você é uma pessoa persistente? Não? Mais ou menos? Precisa melhorar? Bom, se você quer realmente ter sucesso profissional e financeiro, é necessário melhorar a sua persistência. Você tem que ser muito perseverante para ter sucesso nessa vida. De fato, o fator determinante para ser bem sucedido é tomar ação. É ser ativo, muito ativo e persistente. Então, isso requer que você saia da sua zona de conforto e entre na zona da ação. O que significa isso? Significa muita ação, muita. E também muita persistência. Você tem que continuar se empenhando, continuar fazendo, insistindo, perseverando, sem desistir. Portanto, se você quiser sucesso, é necessário continuar realizando muita ação, sem desistir. Mas você já notou que a emoção impulsiona a ação? Dependendo do tipo de emoção, você tem diferentes ações. Quando uma pessoa está com medo, por exemplo, ela tem a ação de fugir, de não enfrentar. Quando a pessoa está triste, qual que é a ação dela? Ficar ali, ficar parada, ficar chorando, não fazer nada. Quando a pessoa está com raiva, a ação é destrutiva. Então, qual emoção você acha que é a melhor para ter ações construtivas e para ser perseverante? É claro que é o entusiasmo. Se você não se mantém entusiasmado, você realmente não consegue atingir aquilo que você quer na vida. Mas será que você consegue gerenciar o seu estado emocional? Você consegue ficar entusiasmado todo o tempo só porque você quer? Infelizmente, não. Então, vamos aprender mais sobre isso, porque o seu estado emocional é importantíssimo. Talvez seja o fator mais importante de todos. Porque o estado emocional vai modificar a maneira como você vê o mundo. Vai modificar até a sua saúde, vai modificar a sua capacidade de ação, de entrar em ação e atingir aquilo que você quer. E é muito fácil perceber que quando você está com medo, raiva, quando está triste, tudo parece produzir um resultado negativo. No entanto, quando você mantém o humor em alta, quando você está alegre, entusiasmado, cheio de sonhos, aí você realmente faz mais. Você consegue alcançar mais coisas. Mas, como eu disse, você não consegue controlar suas emoções. Ao contrário, as emoções te controlam. Então, você quer ficar entusiasmado, mas de uma hora para outra, sem saber por que, fica triste. Você quer ficar entusiasmado, atingir seus objetivos? Ah, mas dá medo. Ou você quer ficar entusiasmado e fica com raiva em vez de entusiasmo. Aí as coisas não vão dar certo mesmo. E eu sei que há momentos na sua vida, nos quais a última coisa que você quer é se manter entusiasmado e entrar em ação. Você não se sente bem. Não é verdade? Muitas vezes você quer ficar quietinho, sem fazer nada e torcer para que tudo dê certo. Adivinha o que acontece se você ficar quietinho, assim, triste ou parado. Ah, eu vou dar uma volta para me sentir melhor. É bom dar uma volta para se sentir melhor. Mas, quando você voltar, está tudo lá. Todos os problemas estão lá. Aconteceu com você no final de semana? Final de semana prolongado. Você foi viajar, não foi? Descansar. Ai, que alegria. Hoje, segunda-feira, você volta para a vida, para o trabalho. E os problemas estão todos lá. Nada foi resolvido enquanto você esteve viajando. Não é verdade? Então, é necessário olhar, enfrentar, confrontar para realmente resolver seus problemas. Ninguém vai resolver por você. Então, você precisa investir em si mesmo para se tornar mais autoconfiante, mais motivado, mais entusiasmado. E aí, conseguir resolver seus problemas. Então, vamos ver o que tem que fazer aqui. Você tem que, primeiro, buscar formas para se motivar. Porque a motivação é muito importante. Você sabe o que é motivação? Motivação é motivar a ação. É aquilo que impulsiona a ação para que as coisas aconteçam na sua vida. E o primeiro passo para isso é ter metas e objetivos claros, específicos. Os sonhos são o seu combustível para a vida. Então, você tem que buscar o propósito que está por trás de suas metas e objetivos. O propósito é a razão. É o porquê. É aquilo que vai te mover a atingir seus objetivos. Então, você tem que determinar o que você quer realizar, o que você quer alcançar. E você tem que focar na razão pela qual você quer isso ou aquilo. Busque qual é o propósito que te move e faça isso parte da sua rotina diária. O propósito é o motor que você precisa para que você se mantenha no caminho. Mesmo que haja algumas quedas, você se levanta e se mantém. Entenda que a motivação é motivar a ação. E o propósito é aquilo que motiva a ação. Por exemplo, o que motiva um atleta profissional? Você já viu nas Olimpíadas, no ano passado, aqueles atletas que atingem as melhores marcas e ganham medalhas? Bronze, prata, ouro. Quanto você acha de motivação que aquele atleta precisou? Qual é a razão dele? A razão dele é a vitória. É atingir. É estar nas Olimpíadas. É ganhar medalha de ouro. Melhor do mundo. Quanto você acha que ele teve que investir em tempo, em sacrifício, em dor? Dor física, dor emocional, sacrifício, lágrimas. Foi muito trabalho e muito esforço para chegar lá. Mas ele tinha um propósito. E o propósito impulsionou todas as ações. E apesar de todos os obstáculos, dor, tristeza, emoção ruim, se sente mal, não aguenta, lágrimas, desespero, até angústias que todo ser humano tem, esse atleta foi lá, passou através e atingiu a medalha de ouro. Muitos atingiram chegar nas Olimpíadas como um sonho ou alguma outra medalha, ou mesmo simplesmente estar ali já é uma grande realização. As pessoas reclamam. Ah, o cara foi lá e ele não conseguiu nenhuma medalha. Gente, para estar nas Olimpíadas já é uma coisa excepcional. Então, você não consegue. Então, não comece a reclamar e criticar os outros. É claro que as dores, perdas e fracassos vão minando a esperança de realização do seu propósito. Por isso que é tão importante aliviar os registros de dores físicas, fracassos e perdas que ficam gravados aí na sua mente reativa. Ah, você nunca ouviu sobre isso? A mente reativa é a parte da sua mente que grava e armazena todo tipo de dor. Você sofre qualquer tipo de dor, dor física, se machuca, acidentes, doenças e dor emocional, que são perdas, fracassos. Tudo isso fica gravado e armazenado na sua mente reativa. Ah, Lúcia, mas eu não lembro. Não importa, está gravado lá. O problema é que pode voltar do passado ao presente, mesmo sem você querer, sem você nem saber, e faz com que você se sinta mal agora por uma situação que aconteceu há 10 anos ou até há mais tempo. Então, é muito importante entender esse mecanismo. E com a dianética você pode aprender duas coisas. Como reabilitar o seu propósito, que lembra que é a força, a razão para aquilo que você está fazendo. É a razão que está por trás do seu objetivo, do seu sonho. Então, você tem que reabilitar constantemente, reavivar esse propósito. E também, através da dianética, você pode aliviar dores, fracassos e sofrimentos. Então, por isso que eu uso a dianética e é por isso que eu continuo firme, apesar de todos os obstáculos. E quando você tem um sonho grande, você vai ter obstáculos grandes também. Então, é necessário muita força, muita energia, muita motivação. E a dianética vai te ajudar nesses dois pontos. Reavivar o seu propósito, manter o seu sonho aceso, se manter forte e também aliviar dores e fracassos do passado. Esse alívio se dá através de uma terapia. Então, a dianética contém conhecimento sobre a mente, o comportamento humano e contém uma terapia. Várias terapias, na verdade, desenvolvidas por Elievron Huber. Aí você fala, ai Lúcia, mas terapia, nossa, não vou ter tempo. Ah, terapia é cara, né Lúcia, não vou ter dinheiro. Bom, a terapia da dianética não é cara se você comparar com outras terapias e comparar com os resultados que são excelentes. Mas, existe uma terapia que você vai aplicar em você mesmo. É uma auto-aplicação. O que é isso? Você aplica a terapia em você através de um livro. E o livro chama-se auto-análise. De fato, é o autor, o próprio Elievron Huber, aplicando a terapia em você. Olha que legal. E você faz uma, duas, três vezes por semana e você já vai ter um resultado fantástico. Por isso que o kit de hoje é o kit dianética auto-análise. Ele vem com dois livros. Um livro dianética para iniciantes e o livro auto-análise, que é esse que contém pouquinha teoria. Ele tem 400 páginas, mais ou menos, mas pouquinha teoria. O resto é tudo exercício. Quer dizer, é uma técnica terapêutica. É uma terapia super válida que você aprende através do livro. Eu dou todo o apoio, te ajudo a aplicar. Tiro suas dúvidas, plantão de dúvidas gratuito, para que você possa aprender e aplicar. E ter esses resultados maravilhosos. Eu vou até ler para você um resultado de uma pessoa que... Opa! Eu vou conversar... Na verdade, eu vou contar para vocês os resultados de uma pessoa que me mandou ontem por WhatsApp o resultado. Ela falou o seguinte. Que ela está aplicando auto-análise. O que aconteceu na vida dela é que, recentemente, ela ficou grávida e perdeu o nenê. E desde o momento que ela ficou grávida, perdeu, teve a cirurgia para tirar tudo isso. Ela ficou repensando a vida dela. Ela já tinha o livro de auto-análise, mas não tinha começado a aplicar. Depois de tudo isso, ela resolveu fazer uma mudança na vida dela. Pegou o livro de auto-análise e já está aplicando por quatro dias. Só quatro dias de aplicação de auto-análise. E já está se sentindo muito melhor. Está vendo esperança. Está vendo que pode melhorar. E está se sentindo muito bem. E mandou esse agradecimento por WhatsApp. Então, eu fico super feliz. Porque esse é o meu pagamento. É quando você pega o material da Dianética, estuda, aplica. E tem resultados como esse e outros muito grandes. Resultados fantásticos que as pessoas têm através da aplicação da auto-análise. Eu tive agora em dois meses. Agosto. Não, foi julho e agosto. O grupo de mulheres. Mulheres mais autoconfiantes em um mês. E estou abrindo as vagas também agora para setembro. Então, entre em contato comigo aí pelo meu Face. Pelo Messenger. Lúcia Winter. W-I-N-T-H-E-R. E aí você entra lá no meu perfil. Pede amizade. Ou deixa um recadinho aí no próprio comentário do live de hoje. Fala, Lúcia, quero entrar em contato com você. Aí eu peço amizade. A gente começa a conversar no Messenger para você participar do projeto Mulheres Mais Autoconfiantes em um mês. Mas comprando o kit hoje te dá direito também a participar de dois cursos comigo. Dois workshops. Workshops é uma oficina de trabalho na qual você vai. São três horas lá na editora. E você aprende como fazer a técnica, faz exercícios e sai de lá já muito melhor. Então, o kit de hoje é o kit de anética autoanálise. Ele sai R$ 140,00. E para adquiri-lo é muito fácil. É só entrar em contato com o Rodolfo, que já está atendendo. Então, liga lá, é 11-5081-6711. É São Paulo, 11-5081-6711. E ele divide para você no cartão de crédito. Olha que legal. É só ligar para ele e dividir em até três vezes sem juros no cartão. É claro que há outras formas de pagamento. Você pode entrar no nosso site também, que é o www.dianetica.com.br Tem lá, Kit Especial Rádio Mundial. Clica lá. Tem vários kits. Então, clica no da Rádio Mundial, porque tem vários livros, vários DVDs. E a gente vai montando os kits de acordo ao tema do programa. Então, entra lá e pode comprar também pelo site, que tem várias formas de pagamento. Pode dividir em várias vezes, só que tem um pouquinho de juros no site. Com o Rodolfo, não tem. Então, liga para o Rodolfo. 11-5081-6711. Então, compra o kit, vem dois livros, ganha dois cursos comigo. E comprando hoje, os primeiros 20 ouvintes que ligarem e comprarem hoje, vão ganhar um DVD que explica como ser mais eficiente. Olha, gente, para ter sucesso no trabalho. Ser mais eficiente, aliviar exaustão, entender como se relacionar melhor com as pessoas no trabalho. É um DVD que faz você ser mais competente e ter mais sucesso profissional e financeiro. Então, esse é o brinde de hoje para os 20 primeiros, aqueles ouvintes rápidos, né? Do Velho Oeste, que são rápidos no gatilho. E ligam e compram agora com o Rodolfo. Então, liga lá. 11-5081-6711. A São Paulo, 11-5081-6711. E atenção, Botucatu! Estarei em Botucatu, não nesse próximo final de semana, no outro, acho que é 23 e 24. Quem é de Botucatu e da área, entre em contato com o Rodolfo para saber como participar dos workshops especiais que teremos em Botucatu. Lembre-se que, às vezes, é uma oportunidade. Ah, deixa para a próxima. Não tem próxima. É Botucatu uma vez só. Tá, gente? Não vai ter próxima. Então, aproveite a oportunidade, insista, persista, tá? Como eu falei aqui, e quero repetir para você. Obstáculos aparecem para ser vencidos. Discorde de não era para ser. É para ser, sim. Não desista facilmente de suas metas. Lute. Eu estou aqui para te ajudar. Liga lá para o Rodolfo, que a gente te ajuda melhor. Compre o kit. Liga lá. 11-5081-6711. Última vez, 11-5081-6711. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.